Por que eu cheguei no Japão? Acho que essa é a pergunta mais difícil. A nova geração de arquitetos japoneses não era tão famosa. Nenhum tinha ganho o prêmio Pritzker, por exemplo, ou poucos deles. Cada ano tinha, mas eu acho que esse pessoal tipo Toyo Ito, Sejima e tal, não eram tão conhecidos. E eles tiveram, Sejima, alguns números numa revista que se chama Eikroki. Então, eu vi na biblioteca da FAO essa foto, que é um projeto do Sana'a, de 1998. E eu fiquei absolutamente espantado com isso daqui. Porque, para a gente que vem de um país tropical, essa esbeuteza de telhado é algo um pouco chocante. Eu fiquei, mas como os caras conseguem fazer isso? Tem um certo espírito de época nessa imagem. Acho que não é um projeto ultra contemporâneo. A gente consegue até quase datar como algo do final dos anos 90. Mas chama muito a atenção ainda esse telhado flat, plano, com esses pilares muito delicados. Acho que o Guilherme Wisnik já falou, já deu uma aula sobre essa desmaterialização da arquitetura japonesa. E eu acho que eu fui captado por essa imagem. Então, é da Sejima e do Nishizawa, 97. Parece que esse parque ainda está de pé, viu? Esse projeto. Isso daqui só funciona, esse telhado só funciona em um país que não é tropical. Nível de chuva que eles têm lá é muito diferente do nível de chuva que a gente tem. E o sistema estrutural é um sistema estrutural que... Não tem mais uma imagem, no final eu não vou explicar muito, mas é um sistema estrutural que lembra uma mesa de fakir. Sabe o fakir quando ele deita naquelas mesas de prego? Ele não se perfura porque ele consegue distribuir a carga. Então, aqui você não tem pulsão, você consegue ter estabilidade nesses pilares. Tudo bem, tem umas paredinhas que dão contraventamento, mas justamente porque eles funcionam em conjunto. E eu fiquei estudando esse projeto, tentando entender como eles viabilizaram. E eu posso dizer até hoje que eu não entendi direito. Porque esse projeto nunca foi publicado com todos os detalhes. Saiu na Detail, que é uma revista alemã, mas sempre parece incompleto. Eles não revelam completamente, não entregam o jogo. Bom, mas a aula de hoje, eu conversei com a Ana e com o Shundi e eu achei interessante falar sobre questões do Japão profundo, do Japão tradicional. Então, eu não vou falar basicamente sobre a arquitetura contemporânea. Eu vou até trazer alguns exemplos, mas vou falar sobre as questões tradicionais que edificaram a arquitetura japonesa e toda a estética japonesa. E para isso a gente vai, inclusive, para a cerimônia do chá. Eu trouxe um texto que eu acho que é uma leitura obrigatória sobre o Japão. Vocês precisam ler esse livro, do Junishiro Tanizaki, de 1933. Chama Em Louvor da Sombra. É um livro que ficou muito caro, as pessoas prezam muito, nas escolas de arquitetura pelo mundo. O Junishiro Tanizaki não é um arquiteto, é um escritor. Em linhas muito gerais, ele estava lutando contra um momento de profunda ocidentalização, um surto de ocidentalização que começa a ter no Japão, em meados do século XIX, num processo que se chama restauração Meiji, e que chega e tem seu ápice no começo do século XX. Há um movimento que eu poderia dizer reacionário contra esse processo de ocidentalização. Até 1851, 1852, não sei exatamente, mas começo dos anos 1850, o Japão era completamente isolado do mundo. Completamente. Eles faziam comércio, mas era um sistema de extremo protecionismo da cultura, da economia, etc. Você tinha os samurais, o imperador, os shoguns e tal, todo um sistema feudal. No começo, nesses anos 1850, começa a ter um processo de ocidentalização. E, basicamente, eles copiam as leis inglesas, porque a maior potência do mundo era a Inglaterra naquele momento. E, daí, eles buscam sistemas políticos ingleses, sistemas de medida ingleses, inclusive a mão inglesa. O Japão é um dos poucos países do mundo que manteve a mão na esquerda. Então, quando vocês estiverem lá, vocês tomem muito cuidado na hora de atravessar a rua, que é igual se atravessar a rua em Londres. E muitos países reverteram isso, no século XX até no século XXI. O Japão não fez isso, continua mantendo a mão inglesa. E tem um sistema misto entre métrico e imperial, medida de velocidade e timing, umas coisas meio confusas, porque eles tentaram. Teve um Twitter maravilhoso na Copa do Mundo do Brasil, que os Estados Unidos amaram a Copa do Mundo do Brasil, foi recorde de audiência. E, daí, teve um Twitter que falava assim, agora que vocês gostaram de futebol, deixa a gente explicar para vocês as vantagens do sistema métrico. Porque, enfim, o sistema imperial é uma loucura. Não sei se já projetaram o sistema imperial, mas é uma coisa completamente doida. Daí, isso eles mudaram, pelo menos. Bom, então vamos lá para 1933, esse escritor, poeta. Eu estou lendo todos os livros dele, sou um fã, incondicional, tem boas coisas traduzidas. Acho que a Companhia das Letras lançou algumas coisas. Esse livro agora está em catálogo. Antes, custava, tipo, 700 reais na estante virtual. Eles relançaram. Isso não significa que todo o brilho nos desgoste. Mas, ao superficial e faiscante, preferimos o profundo e sombrio. Seja em pedras ou em utensílios, nosso gosto é pelo brilho mortiço que remete ao lustro dos anos. Lustro dos anos é expressão poética, pois tal lustro, na verdade, nada mais é que sebo acumulado. Ou seja, é o brilho resultante da contínua manipulação de áreas ou de objetos, tocadas e acariciadas constantemente. Tais peças acabam absorvendo a gordura das mãos. Então, em vez de o frio estimula a estesia, talvez pudéssemos dizer também que a sujeira estimula a estesia. Seja como for, as coisas que apreciamos como belas e requintadas têm em sua composição parcelas de sujeiras e desaceio. Não há como negar, em contraposição ao ocidental, que renega o sebo e tudo o que faz para livrar-se dele, digo, talvez tentando não dar o braço a torcer, que faz parte da natureza do oriental valorizar, preservar e glorificar objetos marcados por constante manipulação, fuligem, chuva e vento, e amar tudo o que tem a cor ou brilho de tais objetos. Tê-los ao nosso redor e morar em construções com suas características, tranquiliza-nos a alma, proporciona-nos estranha serenidade. Bom, ele está falando desses objetos que são passados de família para família, de casas antigas, que trazem nelas as marcas do desgaste, as marcas do uso, as marcas da idade. Para mim, este trecho do En Louvor da Sombra contém a gênese desse Japão profundo, do que é mais caro para, o mais valorizado para a cultura japonesa. Tradicional. Eu já vou retomar isso. Algumas colocações extras sobre o livro. Primeiro, a versão em português, isso é uma coisa muito importante, acho que para vocês que vão para lá. A versão em português foi brilhantemente traduzida, é considerada virtualmente a melhor versão traduzida do japonês, porque foi revisada, foi feita com grande esmero pelos especialistas. Isso é muito importante, porque o japonês escrito não tem relação com o português falado ou escrito também. Porque a escrita chinesa, que são os kanjis, eles só podem ser traduzidos por contexto. Eles não têm significados precisos. Há também outros tipos de escritas, que são as fonéticas, uma para as palavras ocidentais, outras para as palavras japonesas. Quando vocês assistem a NHK, não sei se vocês têm na televisão, acho que agora não sei se mais tem, às vezes tem, às vezes não tem, a televisão japonesa sempre coloca o kanji traduzido embaixo. Não sei se já repararam. Já viu isso? Aparece um... Porque as pessoas não sabem ler o kanji. Eles falam que no Japão não tem analfabetismo, mas a escrita chinesa, que é essa escrita mais erudita, ela é mal dominada por 95% da população. Então, uma criança ou um operário, uma pessoa mais pobre, domina, sei lá, 800 kanjis. Um literato, um escritor, o Junichiro Tenizaki, domina 10 mil kanjis. Esses kanjis, então, na hora que você chega para traduzir eles, você não sabe o que a pessoa quis dizer. Quando a pessoa está falando, você já consegue traduzir melhor. Mas quando é escrito, você não consegue traduzir. Eu fiz uma entrevista há muitos anos atrás, em 2010, eu acho, sei lá, com o Sou Fujimoto. E eu caí na bobagem de fazer essa entrevista por escrito. porque jornalista não deve fazer entrevista por escrito porque você perde a espontaneidade. Daí, depois, eu sugeri para piorar um pouco, plena ingenuidade, fazer em japonês, para ser gentil com ele. E daí, o que aconteceu foi que veio um texto. Eu mandei, chegou o texto, em japonês, não entendi nada. Coloquei no Google Translator, que não funciona para o japonês, porque, justamente, você não consegue nem traduzir uma pessoa, traduzir direito. Imagina uma máquina. Não entendi nada. Daí, eu mandei para a tradutora. Ela era a mãe da... Acho que estudou até com você. Ela morreu depois, a mãe dela. Uma menina da FAO. Eu esqueci o nome dela. Que fez tradução simultânea do Sana'á, na palestra do Sana'á na FAO. Esqueci o nome dela. Já vem. E daí, ela... Ela me mandou o texto. Eu dou uma risada do texto. Eram termos que a gente nunca usa para descrever arquitetura. Ela entendia. Tinha uma filha arquiteta. Entendia um pouco de arquitetura. Daí, eu falei, oi, o que é isso? Ela falou, não, é assim mesmo. A gente vai ter que trabalhar junto. E daí, eu fiquei, acho que, três, quatro meses trabalhando com ela. Isso daí. Até ficar alguma coisa que fazia sentido. Porque eu fui fazendo uma aproximação por contexto. E ela... Eu falava, pode ser isso? Ela falou, ah, isso pode. Isso não pode. E daí, chega numa coisa que parece um texto fluido. Parece um texto coerente. Bem, é isso. Isso é essa introdução sobre a versão brasileira do Louvor da Sombra, que eu acho que é interessante para a gente entender como é a questão da linguagem. E, por fim, o que é esse livro que a gente viu aí sobre a questão da... da idade, da sujeira e tal, esse trecho pequeno? O Junishiro Itanizaki escreve um manifesto contra a chegada da luz elétrica no Japão. Ele fala de como a luz elétrica influenciou modos de vida tradicionais. Então, o Louvor da Sombra, uma sociedade marcada pela sombra, onde se mora em lugares escuros e valoriza o escuro e o sombrio, tem um grande choque com a tecnologia. Não só, depois, ele vai desdobrando a tecnologia da luz, mas também do vaso sanitário, etc. É obrigatório ler isso. É uma obra-prima da literatura internacional. Ele fala, por exemplo, desse tipo de luz opaca que era filtrada por meio do shoji, que é esse tipo de parede revestida com papel muito fino que deixa a luz passar, mas é uma luz morta. bem, antes de desdobrar os conceitos, oi? Desculpa. Antes de desdobrar os conceitos, eu vou fazer uma espécie de aulas avestas. Geralmente, a gente mostra o conceito e depois exemplifica, certo? Esse é o jeito mais tradicional de fazer uma aula. Aqui é uma tartatã. Eu vou fazer antes, vou mostrar antes um projeto e depois eu vou entrar no conceito. Se der tempo, porque, enfim, a gente começou um pouco atrasado, mas talvez a gente tenha que estender um pouco, tá? Bom, alguém já ouviu falar no Shinohara? O Shinohara é um cara pouquíssimo estudado, inclusive no Japão. Hoje em dia tem só uma monografia em catálogo dele de uma revista que se chama JA mais U. eu recomendo comprar porque vai esgotar e daí nunca ninguém mais vai ter porque até lançar uma outra pequena monografia. Não é incrível essa monografia, mas tem uma espécie de publicação de obras completas, mesmo que seja uma folha ou outra. O Shinohara, ele tem uma importância interna para o Japão que só os conheceres de arquitetura japonesa começaram hoje a se apropriar e sabem disso historicamente. Bom, a casa, essa daqui, a Tanikawa Hall, em 1972 e 1974, é uma obra relativamente tardia para o Shinohara, ele começa a produzir nos anos 60, isso é um processo de ápice, depois ele envereda, infelizmente, como tudo no mundo nos anos 70 e 80 para o pós-modernismo, então muitas dessas questões que a gente vai ver nessa casa se perdem nas obras subsequentes. Bom, de fora, a gente olha para essa casa, parece uma cabaninha, uma coisa modesta, no meio de uma montanha na região que é famosa por suas montanhas de Nagoya, vocês vão para Nagoya? É, vocês cruzam o trem, que inclusive, eu não sei se vocês vão de trem bala, mas é a melhor linha de trem do mundo, essa que passa por Nagoya, e é um lugar muito frio, que as pessoas gostam de ir para esquiar, e quem gosta de esquiar parece que é o paraíso, eu nunca esquiei, mas a neve é bem fininha e parece que é o melhor lugar que tem para esquiar, de fato. Bom, algumas imagens, são um pouco raras essas imagens, eu fui caçar em revistas de época, infelizmente, a gente tem na FAO a Japan Architects e muitas publicações de época, um privilégio ter em algum lugar no Brasil, eu até diria, um catálogo como tem das revistas da FAO nos anos 60, 70 e 80, então, tem uma mistura de imagens que até vocês acham na internet, essas imagens que eu extraí da revista. Bom, já começando, introduzir o que eu quero falar, de fato, essa cabana, que tem um que de moderna, vincula-se radicalmente com a arquitetura tradicional japonesa. E aqui, uma arquitetura quase primitiva, pré-histórica, que é essa Xise, que é uma casa tradicional desse povo, que é um povo, uma espécie de indígena japonês, de fato, que construíam essas habitações com palha, muito semelhante, curiosamente, ao que os índios fazem aqui no Brasil. tem muitas semelhanças nessas arquiteturas primitivas japonesas e brasileiras. Isso é curioso. Bem, me parece que essa casa, essa cabana moderna, vincula-se diretamente com esse tipo de arquitetura ancestral. Outra coisa que já fica clara nesse projeto é que o Shinohara, ele aproveita o declive do terreno. É um lugar montanhoso, ele implanta a casa quase de maneira despropositada nesse terreno sem fazer praticamente nenhum trabalho de terraplanagem. E daí a gente vai chegando perto dessa casa e começa a ver que dentro tem um espaço vazio envidraçado. E esse espaço vazio é isso daqui. É uma varanda, uma espécie de varanda, vou dar esse nome provisório, fechada e envidraçada. Não há abertura para o exterior, você pode lacrar completamente esse espaço. Bom, é um espaço que, assim, a primeira vez que eu vi eu fiquei um pouco chocado. Um lugar implantado no meio de uma montanha, ele desbastou o terreno da montanha e implantou a casa em cima sem sequer colocar um tipo de pavimentação ou contrapiso. E a gente tem alguns elementos aqui que eu já vou explorar, inclusive uma estranha escada, prateleira, banco. O que é isso? Mais algumas imagens. E esse chão preto, essa vontade de ter os materiais escuros. Uma terra que não é uma terra preparada, é a terra quase afofada de prestes a você fazer uma plantação ou algo do tipo. Bem, essa escada aqui que eu já anunciei, o que é ela? É uma espécie de ready-made que o Shinohara faz, trazendo do ateliê do Cezane, esse elemento, quando você visita o ateliê do Cezane, que ainda está lá, mais ou menos da forma minha ex-encovance, você tem esse elemento posicionado lá no meio do estúdio do Cezane. Ele traz aí um elemento ocidental, que aqui nos parece inclusivo, um elemento japonês e tal, mas um ready-made da arte impressionista. O que é essa escada? Essa daí a gente leva a segunda pergunta. Tudo bem, veio do Cezane. A segunda pergunta, o que é essa escada? é uma escada muito esquisita. Eu fui ler algumas teorias e eles falam, a versão oficial é de que o Cezane usava essa escada para pintar o teto do estúdio. Ao meu ver, isso é uma conversa barata. Para que ele ia ter uma escada desse porte para pintar o teto do estúdio? Eu teria duas outras hipóteses para essa escada do Cezane. Primeiro, ele levava isso para o externo para pintar as paisagens e conseguir ter uma perspectiva elevada dos lugares. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese, eu também não estou inventando, são teorias também que outros pesquisadores chegaram a levantar. A segunda hipótese é de que ele usava essa escada para ter um distanciamento dentro do próprio estúdio, para enxergar as pinturas em outras perspectivas. Então, ele subia e via de outras perspectivas, colocava no chão, conseguia ter mais distanciamento. Agora, muito curiosamente, o ready-made que o Shinohara traz para dentro daquele espaço estranho e belo é também um ready-made. O Cezane pegou essas escadas das plantações de cereja. Não é uma escada que ele mandou desenhar, e essas escadas têm que ser muito altas e estáveis, porque as cerejas são pegas até lá em cima, nas árvores e tal. Então, eles usam esse tipo de escada. Eu só achei essa foto aqui dessas tipos de escadas mais antigas, nessa resolução baixa, mas acho que dá para a gente ter uma ideia. Bem, além da escada do Cezane que a gente vê naquele espaço, naquela varanda de terra belíssima do Shinohara, também me remete essa arquitetura a uma arte que estava sendo feita naquele momento no mundo. Por vezes, a gente pode sinalizar como uma aproximação com o minimalismo do Walter de Maria, por vezes, com a land art. O Walter de Maria faz uma ponte entre essas duas. Essa é a primeira execução dessa obra que ele pega a terra de uma paisagem natural e coloca dentro de um apartamento em Munique. E, depois, ele consegue um apartamento em Nova York que está até hoje lá e faz, repete essa obra. De alguma forma, eu quase que entenderia que essa obra do Walter de Maria, que provavelmente o Shinohara é uma pessoa muito culta, ele conhecia. É uma espécie uma espécie de tanizacaua house às avestas, que é a casa, eu vou chamar de casa do poeta, que é essa casa dele. A gente já vai entender porque é do poeta. Em vez dele implantar na terra e colocar um espaço artificial, ele traz o natural para o artificial, para a cidade. Alguém já visitou isso daqui? Bom, voltando aqui para a casa do poeta, a gente tem esse corte que a gente consegue entender, de fato, essa implantação sobre o declive da montanha, como se nada tivesse acontecido, tem um pequeno ajuste, a gente não consegue não fazer o ajuste, até uma questão construtiva, fazer fundação, etc. Então foi feito um pequeno ajuste, mas é o próprio solo da região e preservando ao máximo o perfil natural do terreno. E quando a gente está dentro, a gente tem esse tipo de relação com o exterior. O cliente aqui era um poeta que queria ter nesse espaço um lugar de encontros, um lugar para fazer saraus, para fazer pequenas festas. A gente vai ver o pedido que ele faz, era um cara como cliente muito especial, não só por aceitar essa obra, mas por pedir algo que já induzia ou já proporcionava ao arquiteto projetar esse tipo de coisa. Aqui, além desse elemento da escada que foi retirada, aqui, esse projeto ainda existe, tá? E ouvi falar que é visitável. Eu fui... Não é que é aberta a visitação, mas quem conhece o dono, o dono permite ir. Eu fiquei sabendo isso recentemente, senão eu teria tentado dar um pulo lá. A gente tem, além da escada, tem uma rede e um galo, que é uma arte folk mexicana. Então, tem alguns elementos estranhos aí nesse espaço, talvez para tentar trazer alguma conotação conceitual moderna, mas a casa, o que transparece é esse piso e as colunas de madeira, é um sistema, acho que até misto de madeira e concreto, se não estou enganado. Agora, me chama também muito a atenção que tem uma porta. Você entra nesse espaço, espaço livre, vazio, austero, e tem uma porta, quase uma porta de mercado, uma porta de correr, ele não tem, não tentou esconder que tinha lá uma porta, painel, escamuteada, nada. Bom, esse é o pedido que o cliente faz. Eu pus em inglês, porque já falei que tem um problema de tradução, eu estou traduzindo o inglês para o português. Acho que até tem um problema, casa de inverno, ou uma cabana de um desbravador. Isso, está faltando aqui, a casa, ele quer que isso daqui seja a casa, vem o house. Casa de inverno ou uma cabana de um desbravador. Acho que isso a gente já entendeu até, só olhando de fora a gente entende que esse lugar de inverno, de fato, é essa cabine para você perpassar uma noite como se fosse de fato uma cabana, um acampamento. O segundo é um tópico, o segundo é espaço de verão, uma igreja para um panteísta. Não precisa ser uma casa. E daí o poema que ele entregou para o poeta continuava, ventaval, vespertino e neve. Ele queria uma parte que fosse uma casa e a outra que fosse um espaço espiritual, vamos dizer assim. E não precisaria ser uma casa, ter o programa de uma casa. o panteísta, ele acredita numa espécie de Deus na natureza, é uma versão como se Deus estivesse em todas as partes, em todas as coisas. essas plantas, eu já vou desbravar um pouco mais ela, o corte que eu já coloquei, mas aqui com uma tomografia computadorizada, aqui a parte inclinada, a gente entra pelaquela porta e dá numa casa que está escalonada e que repete também, agora de forma artificial, essa construção em platôs, com essa construção em platôs, o perfil natural do terreno. Aqui o corte passando do outro lado. A qualidade escura, esse é o Shinohara falando, do solo, pode ser uma abreviação do espaço negro, de novo, a questão do preto, do escuro, da sujeira, que sinto latente em mim, porque o solo do chão contém umidade, ele tende a enfatizar o elemento irracional da sala, mas o espaço negro não era um tema principal nesse caso, porque ele tinha uns outros projetos que justamente o espaço negro estaria no subsolo. Eu vou até mostrar um projeto rapidamente sobre isso. Em uma nota da construção, eu brinquei que o piso dessa sala deveria ser finalizado em folhas secas. Eu vou fazer um tour rapidamente para essa casa. Eu usei uma bolinha do Japão, às vezes, depende da aula, eu coloco um cone de visão, mas aqui é como se estivesse olhando para lá. Então, vocês vão acompanhando onde foi batido a foto e tentando deduzir o cone de visão. Então, estou dando uma volta na casa, de um lado, na parte mais baixa, a gente enxerga que aqui ele quase perigosamente toca o terreno, do outro lado é um pouco mais alto, na parte de trás praticamente a abertura é negada, é só um rasgo de luz, aqui voltando para frente, mostrando exatamente essa fenda no telhado. Aqui é a parte, essa parte aqui é a parte do programa mais tradicional da casa e aqui o não precisa ser uma casa, entre aspas. Sempre me pergunto, não, mas isso daqui é um espaço vazio, é um espaço com uma varanda, não é, é fechado, essas imagens não restam nenhuma dúvida, acho que tem vidro, você vê até o reflexo das árvores. Entrei dentro dessa, vou chamar por enquanto de varanda, fechada, aqui eu estou olhando para lá, para a parte menor, no rasgo de luz, o galo mexicano e olhando para cá, dando a volta nesses pilares, nesses dois pilares, elementos muito fortes, mas quase uma dedução da estrutura a mais racional. Inclusive, a gente olha para as nossas obras do Shinohara, a gente acha elas muito poéticas, o Shinohara era um matemático, tinha formação em matemática, parece ser que era um cara sem nenhum tipo de senso de humor, que era dificílimo lidar com ele. Eu dei um salto daqui, olhando para cá, daqui, olhando para cá, passei pela porta e a gente logo vê nessa transição uma escada que levaria para o segundo andar da casa e quando a gente vira, a gente está nesse espaço, de novo, um espaço muito sóbrio, com uma forte relação com o chão de novo. A arquitetura portuguesa, tradicionalmente, se diz uma arquitetura chã. Vocês já ouviram esse termo, chã? chã? C-H-A-tio. Esse termo não se usa em português brasileiro, mas seria um feminino do chão. Quando você adjetiva, desculpa, coloca o chão em adjetivo, fica chã. E a arquitetura portuguesa seria chã justamente porque ela está muito vinculada ao solo, ela parece brotar do solo, ela tem essa relação tectônica muito forte, diferente da relação que o Brasil tem. Aqui a gente sempre destaca do solo, tem aquela coisa do pilotir, o arquiteto construindo, o relevo a partir de um volume que sai em balanço, uma coisa muito tradicional. Já o português, não. Isso se molda como se fosse uma escultura vindo do chão e as próprias arquiteturas tradicionais portuguesas têm isso da cidade. Um bom exemplo dessa oposição entre o Brasil é o CISA em Porto Alegre. Nunca um arquiteto brasileiro faria o projeto como o CISA fez. E nega praticamente a montanha e constrói um novo elemento destacado da montanha. A escola paulista ia fazer algo vinculado à montanha saindo em balanço. Mas o Japão também tem uma relação com o chão, também é uma arquitetura chã, mas em outra medida, porque tudo é muito baixo, tudo é muito levado a você ficar próximo ao chão, a escala puxa tudo para baixo. Vocês já entraram em algum espaço que vocês olham para esse espaço e falam assim, nossa, esse imóvel está muito alto. É um sofá normal, por exemplo, desses que você compra, alguns deles em lojas de decoração, e você olha para aquilo e você acha que aquilo está desproporcionalmente alto, porque você está em um espaço que tudo te leva para o chão. o sofá também precisa ser baixo, aqui tudo é baixo. Isso não tem só a ver com a estatura das pessoas, tem um pouquinho a ver, mas é uma vontade, você tira o sapato quando entra na casa, então tem uma relação muito, você come no chão, tem uma relação cultural com o chão, e aqui, inclusive, esse leve nível que tem de um, dois degraus puxa ainda mais a nossa visão para o chão. Aqui é uma, eu subi naquele degrauzinho, e aqui é o contraplano, não é tatame aqui, aqui é um carpete, é um espaço limpo, isso vai ser importante para o desdobramento da aula, um espaço limpo todo esse, e uma cozinha muito sóbria também, como se fosse uma cabine. Gente, alguma pergunta até aqui? Esse daqui? São móveis, são móveis baixinhos, tem uma coisa tradicional, isso daí daria uma aula per se, mas assim, tem muitos detalhamentos tradicionais de móveis, um deles é fazer uma espécie de banco baú, isso tem um pouco no Brasil, acho que a gente até traz algumas coisas, talvez também a própria arquitetura portuguesa tenha essa relação, eu estou falando muito do Portugal e do Japão, é curioso como de fato o país que mais estabeleceu contato antes da restauração Meiji foi o Japão, tem manuscritos jesuítas importantíssimos que estão no Museu de Kyoto, e eu nunca nunca me desmentiram isso, Zepo, eu não sei se você sabe exatamente, mas parece que a palavra arigato vem de fato de obrigado. é, nunca nunca ninguém comprovou, mas algumas pessoas que eu ouvi falar que acreditam que de fato veio, é, até do século XVII, né, eu consegui foto, eu adoro quando eu consigo foto até do banheiro, assim, né, que é uma coisa que justamente os fotógrafos evitam publicar, fotografar, que tem essa cabine do banheiro, não tem chuveiro, né, quase que um ofurozinho que a pessoa toma uma ducha higiênica, é normal isso na Europa e no Oriente. Bom, eu subi, tá, eu subi aquela escada que a gente viu no primeiro slide dentro da casa e daí chega no quarto e o quarto justamente tem o piso de tatame e eu chamo também a atenção para a qualidade do detalhamento desse projeto. Olha o móvel, o armário embutido acabando no limite do forro inclinado com uma moldurinha, isso daqui é quem sabe desenhar, tem pouquíssimos detalhes, é muito simples enquanto detalhamento, mas extremamente preciso. E daí tem uma janela, esse quarto que é o lugar onde o poeta deveria escrever, né, supostamente o lugar de, o escritório dele olhando para o exterior que a gente até entende isso na fachada, ele marca a fachada, e também uma outra janela que dá vista justamente para esse espaço da varanda coberta. A minha única dúvida sobre esse projeto que eu não consegui esclarecer em nenhum lugar é se tem vidro ou não separando esse espaço do outro. Na minha opinião, tem. Esse cara é o cliente, tá? O Tanikawa. Ele tá vivo. Ao contrário do Shinoharu que morreu, o cliente tá vivo. Era tão úmido que cogumelos cresceram no chão da terra e também limos se formou. Então foi necessário fazer um exaustor de ar no forro. Eu preferi sem isso, já com toda coisa se transformou-se tão bem e de forma tão bonita. Tanto que a casa não esteja de fato colapsando, eu preferia deixar do jeito que é, mesmo se alguns fungos cresçam lá. Eu não construí uma casa, eu comprei uma grande escultura de um amigo. Isto é, apreciava a casa como uma escultura, mesmo todo mundo dizendo que eu havia a construir uma casa. Mas meu próprio sentimento era de que eu comprei uma escultura do Shinoharu. É uma casa muito difícil de ser habitada, mesmo por os padrões japoneses, mesmo a gente tentando entender isso dentro de outra ótica cultural. Eu não tinha absolutamente nenhuma intenção de pedir uma casa que permitisse uma vivência fácil. Penso que a casa deve ter a forma de algo do morador. Desculpa, deve ter a forma da alma do morador. Uma vivência fácil é o inimigo da alma. Isso tem algum rebatimento nas discussões do mesmo período na arquitetura brasileira. Casas que desafiam você a morar. E daí, o Shinohara, falando, aqui até aqui era o cliente, aqui é o Shinohara, o arquiteto, eu não havia dado ao chão sujo de terra qualquer outro significado, a não ser simplesmente expressar essa inclinação. Bom, isso eu traduzi do inglês e, na verdade, o chão sujo, ele poderia ser dito em japonês como doma. Doma. Essa expressão, eu estava falando varanda coberta, blá, blá, blá. Eles chamam, de fato, desse chão sujo ou, em japonês, de doma. O chão sujo, ele também tem, no próprio inglês, uma dubiedade com chão de terra, o dirty floor, que se você colocar no dicionário, ele vai tanto aparecer chão de terra como chão sujo. Eu vou agora, a partir de agora, adotar o termo em japonês, o doma. Se vocês falarem bem em japonês, vocês têm que acentuar sempre todas as sílabas. Shin no hara. Doma. Parece que, para quem entende bem esse, a língua japonesa, o doma, ele se contrapõe ao engawa. O engawa é a varanda. E o en, esse pronome en, ele quer dizer passagem. O doma, ele é um lugar de estar. Então, ele não é a passagem. É um pouco diferente da nossa conotação, de varanda, porque a gente tem essa coisa da varanda de ficar, né? A varanda no Japão é mais uma circulação perimetral. Bom, olha a doma tradicional japonesa. O Shin no hara basicamente pegou, chupinhou uma ideia da casa mais tradicional, da casa de campo, do Japão profundo, e trouxe isso para uma arquitetura moderna. Chão de terra, você tira o sapato aqui e entra no chão limpo. O chão sujo é esse que você pode fazer qualquer coisa aqui, né? E não tem grandes problemas em termos de manutenção. Aqui, você tem que entrar de meia e preferencialmente sua meia tem que estar limpa. E daí a gente vê nessa doma, né? Um lugar com um forno, um pequeno workshop, uma oficina para artesões e basicamente os usos que se conotou nos últimos séculos para essa doma, onde ficava a cozinha e o fogo de chão, o fogão de chão. Alguém aqui foi ver aquele filme que estava passando no IMS, Aman San. Vocês precisam tentar ver esse filme, eu acho. Uma coisa que eu sugiro, acho que a Ana não veio, né? Mas ela tinha falado que ia tentar fazer um cineclube, né? Esse filme, para mim, é um filme que precisa ser visto porque ele explica muito, tanto do Japão contemporâneo quanto do tradicional. são sobre mulheres que mergulham em apneia para caçar ostras, não é bem ostra, não é aquele abalone e elas fazem do mesmo jeito que as mulheres faziam há milhares de anos atrás e mostra elas cozinhando no chão. Filme belíssimo, na mesma medida belíssimo e chatíssimo, tá? Porque ele é um filme de duas escolas muito chatas de cinema, a japonesa e a portuguesa. É uma coprodução Japão-Portugal e na Portugal tem aqueles filmes bonitos do Manuel ou de Oliveira, lá, mas aquelas coisas que você adormece no meu filme, acorda e está igual. Esse filme é um pouco assim, mas é muito, muito bonito. Acho que precisa ser visto. Amã, Amá, desculpa, acho que é Amassã. É A-M-A-Í-FEM-S-A-N. Parece que, quando você pronuncia, parece que é uma maçã, né? Mas é outra grafia. Então, fogão de chão, o fogo de chão. A área molhada para bacias de água. Então, se caiu a aguinha lá no chão, dane-se, de terra, absorve. É terra batida, mas daqui a pouco ele entra. Aliás, vocês já fizeram algum projeto, não sei se vocês já lidaram com isso. O calculista de hidráulica odeia terra batida. porque ela tende a ficar impregnada, tende a ficar sem porosidade. Então, eles consideram como uma área sem nenhum tipo de permeabilidade, terra batida. Mas aqui, no caso, não tem tanta chuva caindo, ele é coberto, essa doma. Então, caiu a água, daí, depois de um tempo, vai entrar. Espaço de trabalho artesanais. Então, o cara lá está fazendo, sei lá, uma vara de pescar, alguma coisa, um trabalho em madeira, ele pode fazer nessa doma. Ideal para carpinteiros, pescadores, fazendeiros. Daí, se fizer dentro, vai ficar sujo. Então, não vou fazer um trabalho artesanal dele. Se fizer fora, pode ficar escuro ou chuveiro, pode ficar frio. O Japão tem regiões bastante frias. Algumas, nem tanto, mas, de forma geral, tem regiões, por exemplo, no norte, muito frias. O piso não poderia pegar fogo. Mais uma vez, a gente vai, quer dizer, a gente vai começar a ver, em alguns momentos, a questão dos desastres naturais. Então, aquela coisa, na hora que tiver um desastre, tudo pegar fogo, cidades inteiras foram destruídas em terremotos com incêndios e tal, não vai pegar fogo essa área. Adequado em caso de desastres, justamente isso que eu estava falando. lixo e poeira podem ser facilmente varridos para fora. Caiu madeira? Vai varrendo ou deixa lá, amanhã você varre, porque é um chão sujo, de fato. E daí, recentemente, virou um lugar para parar a bicicleta e outros pequenos veículos. Isso já é uma apropriação contemporânea do Doma. Mais algumas imagens. Isso é um museu, mas é justamente isso. alguns têm uma vedação mais finalizada que outros, não é de fato fechado. E esse é um projeto, na verdade, eu não gosto dessa casa. Eu estou trazendo isso para mostrar como, de fato, essa ideia do Doma está permeando a arquitetura japonesa contemporânea. Eu não conhecia esse, se chama Supposed Design Office, eles fizeram em 2011 essa casa, por fora um cubo, e por dentro a gente tem vários voluminhos de madeira e um chão de terra que permeia todos eles. Como intenção, como gesto, é belíssimo, só que ele não é uma casa muito bem detalhada, na minha opinião. Tem umas coisas meio pesadas, sei lá, tem umas coisas que me incomodam muito aqui. Mas, sei lá, talvez eu esteja sendo muito preciosista. É um projeto interessante. Eu fico imaginando que uma criança ou um bicho de estimação adorariam morar nesse espaço, um gato, um cachorro. E daí, no Garden House do Nishizawa, a gente tem justamente um dos espaços dentro dessa casa, que é um lote de 30 metros quadrados do lado da Talk Station. Isso daqui vocês têm que ir. como é que seja para dar uma olhada? É muito central, não tem motivo para não ir nisso daqui. Ela pegou um lote que sobrou, quase não edificável. Aqui no Brasil seria não edificável. E ele fez uma casa ultra verticalizada e tem um lugar, um jardizinho em uma dessas lajes no fundo que você tem justamente uma doma. Então, essa ideia, ela, talvez um pouco por conta até da recuperação que o Shinohara faz, vem permeando uma série de obras contemporâneas no Japão. E daí, saindo do Japão, a gente tem, eu tentei fazer aqui uma breve genealogia das casas ou de construções com piso de terra. Os arquitetos, eles são muito arredios a isso. A gente acha que o chão de terra é algo para ser suprimido, algo sujo, popular e pobre. A arquitetura justamente deveria dar dignidade e tirar esse chão de terra. Essa é uma visão de certa forma preconceituosa, mas muito usual na arquitetura ocidental. Até fui pesquisar no Google, chão de terra, aparecia muitas escolas de chão de terra, Brasil ainda tem escolas com chão de terra batido, coisas desse tipo. Então, é sempre visto como algo negativo. Em alguns poucos momentos da história moderna, desde 1500, a gente incorporou o chão de terra dentro de construções projetadas. Mostrei o Shinohara, mas ele estava buscando essas casas tradicionais do Japão profundo. Bem, o Manuel Ares Matheus, na verdade, esse projeto é dos irmãos Matheus, mas é só do Manuel, fazem essa casa em Portugal, que é uma casa de veraneio para ser alugada, vocês podem até alugar para ficar lá. se vocês quiserem em uma das praias, acho que no centro de Portugal, não sei exatamente onde é, que tem um chão de terra na sala. Mas, tem uma questão aqui, embaixo desse chão de terra tem um lastro de concreto com serpentina de aquecimento. Então, tem um certo luxo aqui. Mas, é bonita essa ideia de que prolonga o chão da praia para dentro. E quando eu fui entrevistar o Manuel, eu falei, de onde veio essa ideia? Veio da casa tradicional? Ele falou, não, eu entrei nessa obra do Silvio Meirelles, que estava exposto na Tate Modern, em Londres, eu falei, isso daqui não existe, isso aqui é uma coisa inacreditável, preciso fazer uma arquitetura disso. O Silvio faz uma instalação que tem talco no chão e uma vela e chama volátil. O talco, ele solta um gás, que parece que é inflamável em muita quantidade e, na verdade, você entra nesse espaço dentro de um museu e sente uma situação de muita tensão, porque você tem o cheiro do talco, você não está pisando de forma estável e você tem uma vela. Então, a inspiração do Manuel para essa casa vem justamente dessa obra do Ciro, do Silvio. Mais algumas imagens, vocês veem que tem até um detalhamento engraçado, uma bunha soltando essa ilha de forma que realmente a areia parece entrar embaixo. E são algumas construções, as dos quartos, que são essas cabines dos quartos, tem piso de cimento, cimento queimado, um elemento cimentício, não sei exatamente o que é. Bom, voltando um pouco do tempo, há um mistério na arquitetura de sinagogas no Caribe, que muitas sinagogas da mesma época do século XVII e XVIII foram construídas com chão de areia. Originalmente, eu tinha ouvido a explicação de que era para não atrapalhar os serviços, quando você está tendo lá uma reza, chega a pessoa e você não seria distraído pelo som dos passos. Eu acho que isso não faz o menor sentido, porque senão todas as sinagogas teriam chão de areia. De fato, o que parece que eram os judeus que foram arrancados dos países de origem e tem uma relação com a diáspora e a saída do deserto. Então, eles trazem um elemento quase literal que se vincula, curiosamente, com a questão do Caribe, da praia, etc. Esse é em Curaçal, essa é no Suriname, Jamaica, e tem mais uma que talvez vocês tenham visitado que é a Sinagoga Portuguesa em Amsterdã, que não chega até esse chão de terra, de areia, mas eles jogam areia. Daí, talvez, seria para atenuar, de fato, o ruído. Mas eu acho que a mais bonita de todas se mantém essa de que as pessoas saíram da Espanha na Inquisição e foram, então tem uma relação de desenraizamento. Eu mantenho essa explicação do ponto de vista poético. E a Casa Popular Brasileira, que eu já falei, que a gente quer esconder isso, mas você tem, inclusive, uma doma de articulação desses espaços, o corredor, a cozinha, etc. E a Oca indígena também, talvez tenha uma venha daí, mesmo no Japão venha daí, daquela X e tal, você tem o chão de terra batida. E o Shinohara, muito curiosamente, não era a primeira vez que ele fazia um chão de terra. Já era, pelo menos, a terceira vez. Então, você tem essa House of Earth, que é um projeto ainda mais radical, eu não vou explicar com muitos detalhes, mas você tem um chão de terra aqui, uma espécie de mezanino que depois vira quarto, as cadeiras e mesas brotando desse chão de terra. E, embaixo, tem uma escada que tinha o espaço escuro dele, o espaço negro. Bom, isso é uma ideia de Jerico, né, gente? É uma coisa extremamente radical como proposta arquitetônica, mas, assim, colocar um quarto embaixo da terra, num lugar que tem chão de terra, a chance disso dar certo é muito baixa. Uma vez, eu fiquei num hostel, num albergue em Istambul e os caras me colocaram embaixo do... já ficaram em algum quarto embaixo do nível da rua e Istambul é muito sujo, tem muita areia. Eu acordava, meu colchão estava cheio de areia, parecia que eu estava nadando na praia. Então, eu imagino que mesmo não sendo tão sujo, ventando tanto aqui, devia entrar muita areia, e muita terra lá embaixo. Então, rapidamente eles abandonaram esse quarto, foram dormir no mezanino e isso daqui virou um sótão. Mas como ideia é bonita, um pouco, talvez, não prática, vamos dizer assim. É uma planta. É de 63, tá? Tem uma confusão na data que tem duas casas, uma é de 66 e outra é de 63. E por fora, algo muito humilde, né? essa daqui é curioso que você não tem praticamente mediação, né? Entre a terra e o tatame, né? Esse chão, o tatame, ele é quase que um módulo de medida no Japão, né? Vocês sabem disso. Além de ser um piso de esteirinha, né? Um material de esteirinha no chão, ele já dá a medida, inclusive, dependendo da região, muda essa medida um pouco. Não é uma coisa muito precisa. aqui tem uma foto curiosa, essa daqui é de um ensaio mais tardio que o cliente não gostou de ter esse chão sujo na cozinha e colocou um tablado em cima, porque tem umas outras imagens que a gente vê que não tinha esse tablado na cozinha. Uma lógica do vazio e como estética da transitoriedade parece fluir como uma correnteza subterrânea pela sociedade japonesa. Uma beleza sutil e inexpressável de falta de permanência ou, em outras palavras, o patos daquilo que não se pode ser dito ou que sai incluso. Daquilo que caracterizava a antiga corte até o final de seu reino, tal qual a estética do Abissabe que, então, passou da nobreza medieval ao povo. Devia considerar tudo isso em uma estética do transitório. Esse é o texto do Shinohara de 1964. O Abissabe, alguém sabe o que é isso? Vai ser o assunto da aula até o final. Para eu explicar um pouco melhor, já vou perguntar melhor para vocês qual é a definição que vocês já ouviram falar, mas, para mim, o Japão, o curso do que eu dou sobre o Japão, ele é edificado a partir dessas várias contradições que existem na sociedade japonesa. Quando a gente olha para o Japão hoje, a visão mais tradicional e o pré-conceito que a gente tem é de que é um país ameno, sem nenhum tipo de conflito. Na minha opinião, o Japão foi edificado justamente a partir de conflitos históricos muito profundos, que hoje, numa escala de tempo, de uma sociedade que tem milhares e milhares de anos, parece que está num momento de estabilidade e que isso está escamuteado. Mas a gente vê, por exemplo, um conflito do pré-guerra e do pós-guerra que aconteceu há 60, 70 anos atrás. Por exemplo, o Japão é um dos únicos países que sai do feudalismo antes da guerra e entra na modernidade, direto. E tinha um sistema feudal até então. Por exemplo, o país que sai da guerra, alguns historiadores têm dificuldade de usar o termo fascista, mas, de fato, o imperador era fascista. Muitos já aceitam esse termo, porque tem algumas diferentes, mas ele se vincula a Hitler, ao fascismo europeu, Mussolini e tal. E, curiosamente, no final da guerra começa a emergir no Japão, pouca gente sabe, um movimento comunista muito forte que chega no ápice, comunista barra anarquista, em 1969, que tem uma revolta ao estilo de maio de 68 na França, em Tóquio. Isso ninguém sabe mais, foi escondido. Outra coisa, natureza e cidade. Vocês sabem que no Japão tem pouquíssimos feriados nacionais. Um deles é o dia da montanha. Para cinco dias, tem o dia 1º de janeiro, que é obrigatório no mundo, um dos cinco feriados nacionais que tem, dia da montanha. Então, um país que é muito urbano, preza muito pela própria tecnologia, um conflito, esse que eu coloco, do homem e máquina, da tecnologia versus a tradição, mas tem ainda um vínculo muito tradicional com a natureza. Bem, eu não vou explorar a fundo esses outros, ficaria para próximas aulas, mas eu queria falar desses dois aqui, Shintoísmo e o Budismo não são a mesma coisa. O Shintoísmo é a religião indígena japonesa, ela existia desde sempre no Japão. A partir do século 11 e 12, vem da Índia, da Tailândia e da China, sobretudo, uma nova religião que é o Budismo. O Shintoísmo é marcado por ciclos da natureza que eles acreditavam ser ciclos imperfeitos, mas muito vinculado a animais, a vegetação, a desastres naturais. É uma religião de fato indígena, essas que a gente mal consegue dizer se é uma religião ou uma filosofia de vida. Tem os deuses, mas tem muito mais, o próprio Budismo traz um pouco isso, mas tem muito mais do que simplesmente questões religiosas. O Budismo que chega no Japão, sobretudo via a China, ele é marcado também pela repetição, mas uma repetição perfeita, sequencial, um rigor absoluto. O que acontece é que o Budismo sendo uma espécie, naquele momento, a gente perdeu essa conotação, mas naquele momento uma religião quase imperialista a uma fusão, um sincretismo que funda uma espécie de religião chamada Budismo Shintoísta. Já ouviram falar nisso, não é? O Budismo Shintoísta é proibido no Japão no século XIX, nesse processo de restauração Meiji, para tentar fazer um tipo de nacionalismo interno e o Shintoísmo é considerado a religião oficial do Japão. isso nunca acontece, isso nunca dá certo essa separação. Você vai num templo, o Budismo chama de templo, o Shintoísmo chama de santuário. Você vai num santuário Shintoísta, tem elementos budistas, você vai num templo budista, tem elementos Shintoístas. Foi feita uma mistura e essa separação que eles tentam instaurar no século XIX não dá muito certo. mantém-se nas duas pontas elementos uns dos outros. Existem famílias hoje que a gente identifica como mais ligadas ao Shintoísmo e outras mais ligadas ao Budismo. E templos e santuários mais budistas, mais Shintoístas. No entanto, há um conflito entre essas duas religiões, uma indígena e outra vinda de fora. Bem, essa introdução para chegar no Wabi-Sabi, ele surge no século XVI e XVII, para o Japão e o sonologismo, na fusão de duas palavras, Wabi e Sabi. O Wabi seria solitário, simples e completo, o Sabi antigo, envelhecido, a beleza da idade. Junto, essas duas coisas, em linhas muito gerais, significam apreciar a beleza da imperfeição, da impermanência, da incompletude. Acho que a abertura do Junishiro fala por si nesse assunto. Vou tentar fazer um retrospecto para a gente aprofundar nessa história. No século XV, a cerimônia do Shá, originalmente concebida para monges permanecerem em longos períodos em meditação zen, passa também a ser incorporada em rituais das classes dominantes de senhores de terra. era uma coisa usada pelos monges dentro de rituais religiosos. Zen, quando fala zen, geralmente é budismo, tá? É esse que veio da China. Na verdade, essa cerimônia, que eu até usava a coisa da cafeína, do Shá, era uma espécie de aditivo, para eles conseguirem se compenetrar, começa a se tornar uma coisa de ostentação política barra econômica. Os senhores de terra que tinham dinheiro, eles promoviam festivais de chá que eram uma espécie de Lollapalooza do chá. Iam 5 mil pessoas para a terra do senhor feudal para participar desse festival de chá com cerimônias e tal. E isso começa a tomar uma proporção homérica dentro da sociedade japonesa. Daí, voltando àquela história dos shoguns e dos samurais e dos imperadores, os samurais eram os senhores de terra e os líderes dos exércitos. O líder dos samurais era o shogun. O shogun se reportava, em relação conflituosa, simbiótica, por outro lado, também com o imperador, que tinha uma figura mais religiosa, um pouco menos política e um pouco menos e sem nenhuma relação com o exército. Então, essa é a estrutura geral. Esses caras eram os samurais, eles eram os líderes do exército, os senhores de terra, eles organizavam esses grandes festivais para 5 mil pessoas, nos quais o chá era degustado e importado as louças chinesas, que justamente prezavam para essa questão da perfeição muito vinculada a essa sociedade tradicional chinesa, sobretudo do século XV e XVI. Então, a gente vê aí uma louça branca com essa pintura simétrica, extremamente bem acabada. Fazer isso daqui, hoje em dia, artesanalmente, é muito complicado. Imagina, eu quero fazer isso no século XVI, imagina, eu quero importar isso da China do Japão para o Japão no século XVI. Até hoje é difícil. Então, de fato, aqui não tem simetria, mas você tem esse refinamento dos traços delicados e tal. Então, de fato, eles usavam para ostentar esse poder e esse poderio econômico também, esse tipo de louça. O chá não é o chá que a gente está acostumado a fazer de saquinho ou daquele que a gente põe as folhas picadas. O chá é isso daqui, é o matcha. Já tomaram matcha? Não existe matcha fora do Japão, infelizmente, porque o matcha tem uma durabilidade de três a quatro meses. Eu fui comprar lá numa loja e a mulher falou, se não for usar, congela. Daí, eu achei que era bobagem, vai estragar o chá em três, quatro meses. Em um ano, eu consumo. Depois de cinco, seis meses, não tinha gosto de nada. Então, de fato, o que chega no Brasil, o que vocês acham aí na liberdade e tal, são matchas adoçados ou em conserva, que não são exatamente, lembram muito pouco o gosto do matcha in natura, como é consumido lá. Então, vocês precisam ir. Acho que isso devia estar até na programação de vocês, e um dia, num lugar que tenha um bom matcha para tomar. E eles são servidos nas próprias cerimônias, eram servidos ou muito grossos, muito chá e pouca água ou mais ralos. E daí, você bate, você pega isso daqui com essa varetinha de bambu, coloca aqui, pega duas a três gramas para o leve, coloca nesse bowl e bate com esse instrumento de bambu. esse processo que eu descrevi aqui demora numa cerimônia de chá cinco horas. Eles fazem muito lentamente, repetem a cerimônia, tem um jantar também, um almoço, vem a comida, vários pratos e, basicamente, todo mundo fica em silêncio. O anfitrião principal teria direito à fala e, na minha opinião, isso na sociedade antiga era o mesmo que você ia ao teatro ou ao cinema. Eles iam para se encontrar, para ver as pessoas, para antes e depois conversarem, discutirem questões políticas, mas, sobretudo, para ver um espetáculo de dança, que depois se transforma, de fato, numa espécie de dança. Alguém aqui já fez aula da cerimônia do chá? Porque tem aqui em São Paulo várias escolas, virou uma coisa meio de, tanto de turista, de exportação e tal, e algumas são mais sérias. Na USP, parece que tem uma. e eu vou falar um pouco mais sobre isso que eu acho que é interessante depois. Bom, mas, basicamente, esse é o chá. Você bate, dilui, é uma espécie, vai nesse café do chá e faz esse chá aerado, delicioso. Bom, esses caras aqui que estavam nesses grandes festivais, eles eram liderados e conduzidos por mestres cerimonialistas do chá. Quem era o cara que orquestrava tudo? Era o sim o samurai? Não. Tinha pessoas organizando e pessoas com assistentes. Esses mestres cerimonialistas começam a se tornar celebridades no Japão no século XV. Nesse momento de transição que sai dos mosteiros e vai para as cidades e para as propriedades feudais. Entre eles, esse cara, o mestre cerimonialista que também era um monge chamado Murata Jukou. Jukou, esse acento é, sugere que, em vez de fazer a cerimônia apreciando a lua cheia, devia-se apreciar as sombras das outras fases da lua. Em vez de usar caras e perfeitas louças chinesas, devia-se usar cerâmicas rústicas e artesões japoneses. E daí ele fala qualquer ato de vida cotidiana é um ato em potencial para conduzir ao esclarecimento. Bem, basicamente, o que ele está sugerindo aqui? é uma migração do Japão chinês para o Japão profundo, para o Japão xintoísta. Então, ao invés de a gente usar essas louças importadas, vamos ser mais simples, vamos tentar menos, vamos usar essas louças que são feitas aqui na cidade do lado? Então, você tem uma mudança de paradigma que esse cara sugere que não cola de imediato, inclusive, começa a soar muito mal para os senhores fedais porque isso deixa de ser um processo de, um evento de ostentação, deixaria. Esse é o Murata Juku, mas, 100 anos depois, o cara que é considerado o pai da cerimônia moderna do chá, você chega no Japão e pergunta quem é Senori Ikyu para uma pessoa na rua, muito provavelmente essa pessoa vai saber. O cara que nasceu há mais de 500 anos, há mais de 400 anos atrás e as pessoas conhecem até hoje, ele impacta a cultura japonesa e ele estabelece as escolas de chá. Se vocês quiserem ir em uma cerimônia de chá no Japão, vocês não vão conseguir, tá? Por quê? Vocês têm essas escolas de chá e cerimônias para turistas que você paga, sei lá, uns 30, 40 dólares, talvez um pouco menos e você fica uma hora vendo uma explicação muito próxima, inclusive, da que eu estou fazendo ou mais simples. A cerimônia de chá de verdade, ela é feita hoje em dia, sobretudo, nos templos em japonês. Então, se não falar a língua, é um problema sério, inclusive, para você entrar e ela vai durar 4, 5 horas. Eu não sei se é um bom programa para uma pessoa que está passando 15, 20 dias no Japão. Essas cerimônias turísticas são interessantes, mas elas são um pouco esvaziadas de todas as questões estéticas, políticas, sociais que permeiam a cerimônia. Bom, o que o Sênior Kiu faz? Então, ele funda essa história, além de fundar essa escola de cerimônia do chá, que vira um pouco picaretagem no fim, não era a intenção dele, ele começa a codificar os signos da cerimônia do chá tentando transformá-lo, tentando transformar o chá e a cerimônia. Ele incorpora folhas caídas no piso em volta da casa de chá como parte da experiência da cerimônia, vinculando a natureza. Elimina qualquer elemento ou objeto não essencial para a cerimônia dos ambientes e despreza o alto refinamento e bom gosto dos senhores feudais. Ele era mestre cerimonialista do mais importante samurai do Japão que escolhe não se tornar o shogun. o Senorikyu como mestre cerimonialista ele era muito esperto e ele começa de fato a ser o cara que mandava no Japão. Ele começa a se usar do poder dele. Ele se torna uma figura política proeminente no Japão da época. Não bastando isso ele começa a desafiar o senhor feudal que por acaso vinha de uma origem humilde. Ele tinha ascendido socialmente. O cara fica puto. O cara fica completamente irado com isso. Tenta forçar o senhor Nukyu a não fazer isso. O senhor Nukyu começa a fazer mais e mais desafios ao senhor de terra ao ponto que o senhor de terra pede para ele cometer o suicídio. Ele prepara uma última cerimônia do chá bem documentada. Inclusive, sabe-se quais louças foram usadas e tal e ele se mata. Continuando. Usa cerânicas vindas diretamente de camponeses. O cara acha que isso daqui é uma proquê está me provocando. Eu saí disso, eu quero distância disso, você está me incorporando isso no meu ritual mais importante. Codifica os movimentos e cria gestos precisos e graciosos para servir chá baseado na economia de gestos. Então, de fato, começa a virar uma dança descrita. como que você pega e tal. Reduz a casa de chá para dois tatames. 3,6 metros. Antes eram pavilhões para 5 mil pessoas. Que parecem, então, inspiradas em uma cabana rural com vigas de madeira expostas e paredes de barro. Ele, de fato, não é um arquiteto, mas ele descreve como fazer os espaços e ele também descreve e trabalha junto com artesões para fazer as louças. Mais ou menos como o Carlos Carpa trabalha lá na Venine em Veneza para descrever como ele quer os vidros de Murano e tal. Então,